E aí galera, Mirabo aqui, chegou aquele momento do ano novamente, o momento que a gente faz a análise do grandissíssimo compilado do ano passado do Lucas Inutilismo sobre as músicas mais pica, e é isso, antes de tudo, se você é um guerreiro ou guerreira que tá fazendo maratona de reacts, será bem vindo, de verdade, deixa o comentário aí, a gente sempre se anima, em 2020 eu tive muito comentário de gente que tava simplesmente atravessando o YouTube inteiro atrás desses vídeos Então, sejam bem-vindos de verdade E antes da gente começar, eu queria entrar em um assunto, que é a pergunta mais feita no meu vídeo, que é, cadê 2021 em uma música? E essa resposta vem com um pouco de drama também, então se você é fofoqueiro, pode ficar aí, se você não é fofoqueiro, quer ir direto pro react, eu deixei a timestamp ali embaixo pra você pular Beleza? Então, vamos lá Então, Mirabo, porque não tem 2021 em uma música São dois grandes motivos O primeiro motivo, na verdade, é uma história Eu fiz esse vídeo Esse vídeo existiu em um momento Porém, eu gravei o vídeo E eu fui dar uma olhada pra ver como é que ele ficou Assim como todo bom Criador de conteúdo deve fazer E... Eu percebi uma coisa Eu devo ter aberto a boca umas duas vezes durante o vídeo inteiro Pra comentar alguma coisa Ah, mas por que? Você ficou sem palavras de tão bom que foi o vídeo? Não Eu... A minha ideia foi Esse vídeo, ele tá... Digamos que nos trilhos Ele tá como ele deveria ser Ele não foi muito majestoso em nenhuma parte Ele não foi surpreendente, ele não foi incrível Ele não usou nada incrivelmente avançado ao ponto de eu abrir e comentar Então, eu diria que foi mais uma produção safe Foi segura Ele usou técnicas seguras Ele usou coisas tranquilas E foi isso Então, na minha experiência, foi um vídeo que eu vi uma vez e beleza Acabou Acabou aí Não foi igual 2020 em uma música Que foi simplesmente sensacional Então, esse é um dos motivos pra eu não ter postado esse vídeo Porque o vídeo do meu react tava incrivelmente chato E... É... O segundo motivo, na verdade, é aí que vem o drama No meu vídeo de 2020 em uma música Aconteceu uma coisa que eu não esperava O próprio produtor, Marcelo Braga, da música Veio atrás de mim Um pouco... Como é que eu posso pôr em palavras? É incomodado com a minha análise Disse que algumas das coisas que eu falei foram meio prepotentes Que não eram verdade, etc, etc E junto com isso É claro, ele de forma respeitosa E junto com isso veio a comunidade dele totalmente tacando hate em cima de mim E... Tudo bem, acontece, faz parte Porém, o que me deixa triste é que O meu canal, ele é educativo Então, eu tento passar o máximo de informação que eu consigo Ouvir e ver Pra todo mundo E me deixa triste o cara vir e falar que eu estou errado Porém, não falar o porquê Ou não explicar pra galera o porquê Porque tiveram várias discussões, inclusive, nos comentários Dessas coisas controversas que eu falei Então, o que aconteceu? Eu juntei todos os meus amigos E a gente foi analisar as coisas mais controversas que eu falei naquele vídeo Que foram, tipo, umas duas E a gente confirmou que eu estava certo Por meio de lives do próprio Lucas falando Ou simplesmente jogando a música no espectrograma e analisando nós mesmos Então, eu até hoje estou esperando a resposta do porquê que eu estava errado Mesmo enchendo de elogios a produção do cara É isso Então, eu decidi me afastar um pouco do conteúdo do Marcelo Braga Ele fica no canto dele, eu fico no meu E é isso aí Todo mundo feliz E o que me deixou feliz Animado, né? No caso, pra analisar 2022 de uma música É porque eu fiquei sabendo que não foi ele que fez Que foi outro cara Eu não sei quem foi ainda Mas me falaram que não foi ele Então, eu estou aqui Então, beleza Vamos direto para o React agora Sem mais delongas 2022 Em uma música Bora Opa Isso me dá vibes de steampunk Bem parecido com steampunk mesmo Uma cobra Beleza Tá, isso é totalmente steampunk agora Confirmado 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 Cara O seguinte Adorei a temática Steampunk é incrível Eu sou mestre de RPG Pra quem não sabe Eu adoro a história de steampunk A temática de steampunk E... Cara, essa música de fundo Tá incrível Tem os órgãos no fundo Tá tocando dois acordes Se não me engano Talvez três E... Tem os outros instrumentos De sopro de sopro de string no fundo Fazendo a parte da melodia Muito bom Muito bom mesmo Ok, tá, isso não é steampunk Eu sou nem foder no steampunk Aí já teve uma mistura de temáticas meio absurda, eu diria Mas tudo bem, vamos lá Vou de steampunk pra futurista Top Inclusive a maquiagem aqui Tá, tipo Excepcional Tá bem diferente Do que a gente já viu até agora Incrível É tá puto, menino Beleza Isso é um snare Isso é uma guitarra Bez Bom Fim de ano chegou É hora da gente olhar pra trás E relembrar tudo o que aconteceu Mas como seria o ano de 2022 Em uma música? Pausando aqui rapidinho Porque passou Mas eu adorei Adorei A decoração no Bez, cara Ficou muito bom A decoração steampunk E eu vou ficar de olho Inclusive Em decoração Nos instrumentos No meio do vídeo Vamos ver Cara, ele já tem pedaleira dupla Logo na primeira música, velho Tipo Muito bom Inclusive A bateria Ela tá muito, muito bem Destacada aqui Tipo Tá me lembrando de novo Vibes 2020 Uma música Muito bom Muito bom Sem contar que esse começo Parece com o começo de 2020 Uma música, né O Blinding Lights Incrível Vamos lá Outra coisa Em 2021 A música O pessoal falou Que eu era o produtor musical Que menos conhecia a música E isso é verdade Eu sou produtor musical De eletrônica underground Então Eu não conheço música pop Mas eu acho que isso é Harry Styles Só acho No It's not the same As it was In this world It's just us No It's not the same As it was As it was As it was No It's not the same Cara, isso foi muito difícil De fazer na bateria Tipo Real Pedaleira dupla E Louco, louco Simplesmente louco Vamos lá Agora dá pra perceber mais a guitarra E eu sempre falei isso muito Mas Toda a produção que eu vi até agora Do Do inutilismo Sobre a guitarra Obviamente não do inutilismo Mas do produtor dele E dele também Pô Sempre foi muito bem concisa Fazer som da guitarra Perfeitamente Não é Um tema muito simples E Realmente bom ver que em 2022 Mudou o produtor Mas mesmo assim O cara também é muito pica Em fazer Toda a produção da guitarra Muito bom Muito bom mesmo Cara, tem tanta coisa acontecendo Aqui ao mesmo tempo Mas a primeira coisa Eu não faço ideia Que música é essa Mas Beleza Tem tanto som ao mesmo tempo Tocando de fundo Tocando de frente A bateria sempre muito bem Destacada Cara, isso tá incrível Mudou o pedido Mudou Um Mudou 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 Peraí, vamos pausar aqui rapidão Uma coisa interessante É que esta parte da música Ela bate forte Digamos assim E tem duas coisas que a gente pode fazer Muito forte na produção Pra dar esse efeito E ele faz as duas Obviamente primeiro é uma compressão muito forte O que acontece Fazer os instrumentos baterem juntos Principalmente o bass O bass pode Todo mundo falar que o bass não faz som Que ninguém escuta o bass Mas ele está lá E ele está lá justamente nesses momentos O bass tocando junto Exatamente junto com a guitarra Cria uma camada grave Embaixo do som e faz ele se destacar É meio confuso porque Grave a gente percebe de uma forma diferente Do resto Assim como o agudo Também a gente percebe de uma forma diferente Então Fazendo essa camada de grave Em cima da guitarra E batendo junto com o kick E com o snare É o que deixa uma música forte E Nem todo mundo bota essa camada de bass embaixo Então Muito bom Muito bom Vamos continuar Inclusive Excepcional Cara, eu peguei bem na transição Incrível E mudou bem Então vamos lá A roupa dele é de quadrinho Não Quadrinho, jornal Não é jornal É um jornal Olha só Louco Ah, The Boys Acho que essa música é do Imagine Dragons Mas The Boys É o meme O famoso Gostei do frame Que parou Inclusive Música Música Sous-titrage ST' 501 Vamos fazer uma pausa aqui rapidão Eu estou tentando entender qual é a história do vídeo ainda Porque às vezes a gente tem o flashback lá dele com o capacete steampunk Eu ainda não compreendi exatamente o que está acontecendo A temática, mas beleza No geral eu fiquei quieto na música do The Boys Porque eu já falei o que eu queria falar Ele botou o bass junto com a guitarra O que deixou muito mais forte Aqui está muito mais melódico Então é isso aí, segue a vibe Vamos lá Pausando aqui rapidão Quando você está no meio da produção Ainda mais eletrônica que é o meu campo Existem regras na música não ditas Coisas que você não pode fazer Que são um lake, se você fizer vai dar merda Você só deve mexer com esse tipo de coisa Se você tem clara certeza do que você está fazendo Ele não fez isso com som Mas ele fez isso com o vídeo Mudar o aspect ratio do vídeo no meio do vídeo É uma dessas coisas Ok, e ficou bom, parabéns Está até as barras presas aqui no canto Isso me lembra do YouTube de 2011 Muito bom É só viremos É só viremos É só viremos Música Cara, isso acaba com a palheta de uma forma que você não tem nem ideia Pra quem não sabe, esse som é literalmente alguém pega uma palheta E começa a raspar na corda mais grave da guitarra Ou nas mais graves Isso estraga a palheta de uma forma incrível Música Pausando aqui rapidão Já teve três trocas já de Tempo Eu não diria tempo, mas Por exemplo, a guitarra está diferente Foi três pontos Começou melódica depois Foi palitada rápida e agora Voltou pra um melódico longo Cara Tipo, fazer isso na mesma música Você raramente vê isso em música de verdade Ainda mais em um mashup Que nem é uma música inteira E o cara faz isso num curto período de tempo Muito bom, parabéns E o mesmo também, tipo O resto da música inteira vai junto com a guitarra A drums muda, o bass muda Excepcional Gente, tem distorção aí, tá? Ele não grita assim Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Que chegou a eletrônica Por essa eu não esperava Nunca teve Nada eletrônico Não puramente eletrônico Eu preciso voltar um pouquinho Com licença Ainda mais que eu ouvi uns basses E é a minha especialidade Vamos lá Primeira coisa A guitarra até pode estar fazendo o som Que está fazendo ali Mas a bateria não A bateria é eletrônica E... Porra, mas e se a gente vai tocar uma bateria elétrica? Ele não está Ele não está tocando uma bateria elétrica E o bass com certeza Não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, gente Ah, mas... Pô, você está reclamando Não Isso é simplesmente Videografia, né? O cara está Botando ali Porra, está tocando a bateria forte Ou parece que está tocando a bateria É normal Acontece, gente Isso não é um defeito Eu só estou, né? Botando a frente aqui Se você quiser comprar a bateria um dia Para fazer esse som Não vai rolar, tá? Tem que comprar uma elétrica É isso Tá, eu acho que como parou Vamos analisar os bases Porque é isso que eu faço Eu consegui ver dois bases principais Tem um grow bem grave Um... E tem um squelch Que eu não consigo fazer com a bola É tipo um... Só que ele é muito apertado Parece quase um Neuro Bass O que encaixa aqui com a temática, eu acho E... Muito bom Cara, tipo... Bem apertado Bem... Eu não vou... Eu vou dizer forçado Porque ele foi feito para ser forte Bem forte mesmo Muito bom, muito bom Compressão pesada Descaralha 4 Parabéns Podia ter durado mais Eu não ia reclamar, não Deu merda no capacetei Todo mundo sabe, né? A tecnologia É só bater que resolve Todos os problemas Inclusive... Eu acho que... Esse aparelho branco aqui Tava no vídeo 2021 Em uma música Isso aqui Eu não tenho total certeza Mas parece ser um gerador de funções Ou um osciloscópio Ok Não posso confirmar Pessoas, ele não virou um boneco, tá? Sarcasmo mode Mas... Se liga Eu não faço ideia que uma música é essa Tipo, eu nem sabia que algo assim saiu nesse ano Ano passado, né? No caso Mas... Cara, dá pra ver algumas diferenças aí na videografia já Bonecos Cortes Legal Tipo... Legal 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 Vamos lá Vamos lá E efeitos especiais também Vamos lá Eu quero saber onde caramba Aquele violão tá tocando Porque eu não tô ouvindo o violão Mas vamos lá Vou tentar ouvir o violão Vamos lá Não Com todo respeito Mas não tinha o violão Eu não ouvi pelo menos Pode ser que tenha Mas... Meu Deus Tá bem escondido Música 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 Tá, eu não esperava uma animação estilo Cuphead também Mas eu queria voltar um pouquinho O som aqui Principalmente por causa da guitarra Música Eu percebi Eu percebi isso em uma outra música também mas não falei nada Essa é a segunda vez que eu percebo Lembra que eu sempre falei Caralho, esses malucos manjam muito De produção na guitarra Esse aqui é um exemplo E tem um outro lá atrás Do que é uma produção Não tão avançada E parece que Decaiu um pouquinho Mas ainda tá muito bem controlado por causa da mixagem Da compressão no resto da música Então Não parece Mas comparado com o resto Da música, eu diria que Os efeitos aplicados aqui na guitarra não são Os mais Não tem tanta qualidade Quanto o resto Então Interessante, interessante mesmo Continuando, vamos lá Parei na animação, bora Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Parabéns na hora Porra, animação Que da hora Isso totalmente é diferente Com certeza o número de gente na equipe Cresceu pra caralho Pra ter essas animações Até porque são de Artistas diferentes, eu imagino Pelo menos o estilo artístico é diferente E Cara, uma bela edição mesmo Caramba Tem coisa que eu não esperava aqui Que tá muito melhor do que o ano passado Seguindo Isso é Gloria Groover Gloria Groover eu conheço Revolando até o chão É essa menina de vermelho Que pulpa de só pra ver Ela Revolando até o chão Vermelho Cara Que cosplay louco Isso aí Não deve ter sido fácil de fazer não De verdade Caramba Beleza Vamos lá Vamos lá Cara no fundo Tá tocando Eu não sei ainda Se é um pianinho Ou se é tipo Harmonix na guitarra Se liga Eu tô entre duas Eu acho que é a guitarra na verdade Pode ser um harmonix Ou pode o cara tá tocando atrás do braço Tipo lá onde você afina Tá ligado Dá pra você tocar Na corda D É Ré E E desafinando Pra Abaixar o tom Eu suspeito que seja isso Mas muito bom Muito bom mesmo Ah não Essa música não Na moral Na moral Inclusive Essa é uma das músicas Eu esperava encontrar Infelizmente aqui Mas se eu não encontrar As duas músicas que apareceram Em Stranger Things Eu vou ficar triste A Kate Bush E Metallica Eu vou ficar muito 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 bolado Se eu não ver Esses dois artistas aqui Mas vamos lá Ainda tem metade do vídeo Vamos lá Isso aqui é Anitta ou Luiz Assondo Cara, opinião controversa Pra mim é tudo igual As duas Mas é uma das duas E muito boa produção Gostei Ficou bem anos 2000 Na verdade Cara, aquilo foi incrível Aquilo foi muito bom Muito, muito bom Ele faz o funk parecer Muito, muito, muito diferente E eu gosto Me agrada Me agrada mais do que funk Me agrada bastante Muito bom Vamos lá Vamos lá Seguindo, seguindo Ele foi de um bagulho Que parecia um axé Pra um metal bem louco Muito bom Inclusive Vocês ficariam surpresos Com as similaridades Que muitos estilos brasileiros Que muita gente Acha meio zoado Se assemelha Com muitas músicas Ou estilos Que as pessoas Glorificam É É É isso aí Vamos lá Aí sim Agora começou Agora vai Agora vai Ah mano Tipo Beleza A gente teve o primeiro verso ali Perfeito Incrível Inclusive Muito fiel A música original Porém Agora virou algo Que eu Acho que é K-pop Eu não sei Que banda Eu não sei Que música Eu não faço A menor ideia Mas Isso é K-pop Eu tenho certeza Música Música Para Mano, o que foi aquela bateria, gado? Cara, se essa música tivesse no Guitar Hero Seria uma das top que o pessoal ia mais querer tocar, velho Porque o cara usa todas as partes, certo? Usa técnicas Muito foda, velho Parabéns Ele fica... Cara, cada ano ele melhora na bateria Ainda mais E tipo, eu estou desde dois anos atrás falando que a bateria dele é impecável Muito, muito, muito bom mesmo Para tudo Eu disse em duas músicas que eu achei incrível como ele adicionou impacto colocando o bass e a drums tocando ao mesmo tempo que a guitarra Nessa aqui ele esqueceu, mano Não tem o bass tocando junto, pelo menos não com a mesma intensidade Isso me deixa um pouco triste, cara Mas podia ter muito mais impacto Então, só para referência Por exemplo, quando ele faz o... Podia ter um... Tocando junto Basicamente Isso ia adicionar bastante impacto extra É aquele tipo de coisa que você fica... Meu Deus, se essa música tivesse isso ia ser maravilhosa Só que, só lembrando isso Além de ser uma opinião Isso é a minha opinião Então, isso não é lei É só algo que eu acharia que seria mais legal Para mim Aos meus ouvidos Então Não, eu não estou falando que está errado Nada que eu falei até agora É de coisa que está errada, certo? Então Segue o baile E morreu A expressão artística era a palavra que eu queria achar Seria interessante para mim a expressão artística Que não tem nada a ver com a expressão artística do produtor aí Ninguém está errado Só a opinião Ficou triste, coitado Bello cabo Agora a gente vai ouvir o violão, né? Vamos ver, vamos ver Musica tema? Não, não é música tema Somia familiar Lembrei Isso é Joji Caraca Mano, isso é Joji Incrível Bora, bora, bora Bora, bora When you're out of sight In my mind Cause sometimes I look in the eyes And that's when I find a glimpse of us And I try to fall for her touch But I'm thinking of the way it was But I'm thinking of the way it was And sometimes I'm saying I've moved on And I'm holding me back Since I'm in the eyes And I'm blind Against us Tchau Tá, para tudo Sem dúvida A melhor parte da música Do vídeo até agora Tá terminando, ok Melhor parte Sem sombra de dúvidas Esse é o tipo de música Que Cara, ela é bem leve Ela é bem tranquila Cheia de sentimentos, mas Foi bom ouvir essa versão Com mais força, com mais poder É muito bom mesmo Muito, muito bom Meus parabéns Segue o baile Que toque é esse Tem dinheiro aí, filhão Porra Acabou Opa Ah, dirigiu Tá Direção Ok Jonatas Pesqueira Ou Pesqueira Foi mal Não sei falar sobrenomes Maravilhoso Meus parabéns De verdade Muito bom trabalho Você está de Parabéns Vamos seguir para o resto aí Quero ver Quem está A quantidade de pessoas Nessa produção Arte, beleza D.O.P., beleza Três câmeras Aqui, animação Marcelo Souza Vinícius I E Samuel Lobo Cara, de nome Não conheço nenhum Desses três Infelizmente Eu Será que eles têm Tipo Um nome na internet Que dá procurar No YouTube Facinho Não sei Se alguém descobrir Me avisa, por favor Animação Vejo efeitos Roupas Assistente de fotografia Tá Making off É o making off? Olha Ah, maquiagem Ficou pica Ok Screen play Assistente de produção E é isso aí É isso aí Rapaziada Mais Um mashup Compilado Música Incrível Meus parabéns A todos aí Que apareceram nos créditos De verdade Vocês foram incríveis E Isso só me deixa Ainda mais animado Para 2023 Em uma música De verdade Eu já vi Que o nível de produção Aumentou O nível de produção Visual Aumentou Vocês estão sendo Bem mais Audazes Com o que vocês Querem e podem fazer Então Cara, ano que vem É para ser excepcional Também Se não mais excepcional Do que foi esse ano Incrível Se eu for fazer Meu ranking Ainda 2020 Foi o melhor De todos Mas esse está Bem pertinho Logo atrás Incrível mesmo E é isso aí Rapaziada Eu estou lentamente Fazendo vídeos Aqui No YouTube De novo Eu tirei um tempo Porque eu estou Em projetos maiores Bem maiores Inclusive nem na produção Eu estou mais Eu estou na parte De direção Então É Vocês ainda vão me ver Relativamente Com uma frequência Mas Não com a mesma frequência E ainda vão ter Os torneios de música Aqui no canal Então Fica ligado Se você Vai participar Não se você quer Você vai participar E é isso aí Então é isso galera Valeu Se você gostou do vídeo Clique no gostei Se não gostou Não clique no gostei O canal está aí Se você quiser aprender Produção musical E é nóis A gente se vê na próxima E Falows